Vamos começar a nossa receita, começando com o creme de recheio. Nossa, já vamos começar de recheio? Então, porque aí enquanto a gente vai fazendo creme, a Fê nos ajuda e eu já faço a massa. Que a massa, você vai ver que massa. É, que massa, hein? Então vamos lá. Para o creme de recheio e cobertura. Um litro de leite, uma caixa de leite condensado, duas colheres de sopa de manteiga sem sal, uma caixa de creme de leite, meia xícara de chá de amido de milho, uma colher de sopa de aroma de baunilha, 400 gramas de chocolate branco picado, 400 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo picado. Gostei. O que foi para a panela? Bom, abre aqui e é assim. Esse creme é um creme que ele é, ele não é assim uma novidade não, a gente está acostumado a fazer. E principalmente nessa época de Páscoa, vale a pena, porque ele é muito simples, os ingredientes que você vai precisar, você vai encontrar com facilidade e muito tranquilo para fazer. Então aqui ó, eu coloquei na panela o leite que você falou que é um litro, o leite condensado que é uma caixinha, o creme de leite que é uma caixinha e mais a manteiga sem sal ou margarina, o que você tiver em casa. Isso, aí você falou assim, também vai o amido de milho. É. Aí eu vou te falar uma coisa, vou falar para todo mundo, né? Olha, Ab, você pode colocar o amido aqui? Pode, não tem problema? Não tem. Mas tem certas coisas que na culinária faz diferença. O que? Por exemplo, enquanto ele vai ferver, eu vou mexendo, certo? Certo. Aí aqui, eu vou colocar um pouquinho de leite ou de água e vou dissolver, certo? Até aí, tudo bem. Ok. Que horas eu coloco esse amido, Dalva? Que horas? A hora que borbulhar. Aí você fala assim, mas por que isso? Pelo seguinte, não tem problema nenhum você colocar antes. Mas se você deixar borbulhar, a hora que você colocar, ele já vai incorporar e espessar sem fazer bolinha. Que legal, gostei dessa dica. Então, a melhor hora é essa. Borbulhou, aí você vai. Borbulhou, aí você vai. Aqui, ó, a gente já dissolve num pouquinho de leite ou um pouquinho de água, tanto faz. Tanto faz. O amido, ele é um espessante. Obrigada, Fê. Que ele deixa uma cremosidade boa, mas ele também dá as empeletadinhas. E é normal, né? Normal. Gente, cozinhar acontecem erros que a gente fala, nossa, normal. E muitos erros foram acertos de outras receitas, não é? O chantilly. É. Ah, é legal. O chantilly, a história do chantilly, você sabe, o brownie. Brownie. Ah, é. O brownie não é um... Não deu certo. Porque ele, na verdade, ele não é um bolo. Ele fica entre o doce e o bolo. Aham. Porque não deu certo a receita do bolo. Olha, viu só. O excesso de manteiga e de açúcar resultou numa massa crocante e quebradiça. Viu só que a gente... Então, tudo nessa vida a gente aprende. Tudo? Tudo, Aby. Tudo. Ofe, maravilhosa. Já está aqui. É, lindíssima. É... Ela já está mexendo o nosso creme pra ele levantar. A hora que ele levantar... Aí a gente coloca. A gente coloca. E aí a gente vai pra massa do bolo pra fazer com mais calma. Vamos, então, para o bolo de Páscoa. Cinco ovos, claras e gemas separadas. Uma xícara de chá de açúcar. Uma colher de sopa de essência de baunilha. Três quartos de xícara de chá de leite. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. E uma colher de sopa de fermento em pó. Pronto. Aby, aqui o procedimento é assim, ó. Esses cinco ovos, você separa claras e gemas. Aí você vai bater as claras nesse ponto aqui, ó. Legal. Tá? Bem firminho. Bem firme. Se necessário for, pode pôr até uma colherzinha de açúcar. Pra que ela fique mais... Mais firminha. Isso. Aí aqui, no bolo da batedeira... Naqui é bom, hein? Aqui, no bolo da batedeira, você coloca o açúcar e as gemas. Aí você vai clarear até esse ponto aqui. Dá mais ou menos uns oito a dez minutos. É importante porque você desfaz o açúcar. Hum, boa. Aí você já coloca... Baunilha. O aroma de baunilha. Aqui. Ah, Léo, você tá vendo em casa como é que ficou, ó. Tá dando pra ver direitinho, né? Tá. Ficou bem clarinho, bem clarinho. Abaixa a haste, e aí você começa a jogar o leite, a farinha e o fermento. Desliga a batedeira e põe as claras em neve. Nossa. Vamos fazer? Vamos. Então vamos. Bom, agora aqui, Ab, você sabe que sempre tem aquelas farinhazinhas que grudam na lateral da batedeira, então você vai mexer, mas eu queria mostrar isso aqui, olha, na nossa super câmera, né, que você me ensinou. Isso, no nosso helicóptero. Olha, dá uma olhada, que massa, gente. Olha. Nossa, que linda. É fantástica mesmo, a massa super leve, não vai óleo, não vai manteiga, não vai nada. E agora, ó. Agora vem. As claras que eu bati, importante, se você faz um bom bolo, você sabe que não pode deixar as claras ficarem chorando, porque isso dá peso no bolo. Bem, Ab, aí vou te falar do tamanho da forma. Eu fiz uma forma menor, pra ficar mais bonitinho na mesa e tal, mas eu posso usar uma forma redonda de 25 a 26, e eu posso usar uma forma retangular de 20 por 30. Legal. Ou a quadradinha de 25, todas elas, de preferência, com 6 ou 7 de altura, até 8. Boa. Não tá cheiroso esse leitinho aqui, hein? Ó, aqui eu já coloquei... Ah, isso aqui tá... Legal isso. Ó, olha só, vou te mostrar a massa e ela serve pra tantos outros bolos também que você quer fazer, olha. Nossa, muito bonita a massa. Olha. A cor dela, que linda. Forno pré-aquecido por 15 minutos a 180 graus e você vai gastar em torno de 40 minutos pra assar. Pra assar. Isso. Boa. Então o forninho já vai tá quente lá, esperando o bolo, cerca de 40 a 45 minutos no forno. Isso, já vou colocar. Tá. Boa. Agora, Ab, vamos voltar aqui pro nosso creme. Ferveu, Fê? Tá quase fervendo. Quase fervendo. Enquanto ele tá quase fervendo, aí eu vou te explicar. Fale, fale, eu tô sentindo um cheiro tão gostoso aqui. Então, aqui eu colocando o amido de milho, que ó lá, ele já endureceu. O que que eu faço? Eu vou deixar cozinhar por 3 a 4 minutos. É muito importante isso, porque o amido ele dá aquele gosto, você sabe, né? Tem pra tirar o gosto. Exatamente. Então a gente põe o amido, ele já engrossa, você abaixa o fogo. E pronto. E pronto. E aí vai. Tá. Tá? Quando ele deixou esses 3, 4 minutos, a gente vai retirar esse creme do fogo e vamos colocar em dois bolos. Metade eu faço com chocolate branco. Ai, que delícia. E metade eu vou fazer com chocolate ao leite ou meio amargo. Aí você fala, não, mas eu quero fazer só com o branco, porque eu vou fazer um bolo diferente. Também pode. Aí tem que juntar as duas quantidades. Boa. Vamos montar? Vou montar. Então vamos lá. Para montar, bombons o suficiente para fazer a sua camada. Placas de chocolate, bombons e ovinhos de chocolate. Esses bombons, eu que fiz todos. Agora, se você achar, poxa, não dá tempo, quero comprar, compra. Pode comprar. Sim. Ó, então primeiro de tudo, procura colocar na forma que você assou ou num aro que possa segurar isso aqui, ó. Ó. Ó, Fê, você tinha razão, hein, Fê? Ela falou para mim que eu tinha cortado pouco. Olha. Ai, que delícia. Você está colocando ali o recheio, minha gente. Assim, como amor de mãe, ó. Cheiro bom. Olha o cheiro, está subindo. Olha a textura do creme. Ah, abre. E aí depois a gente põe na geladeira ele um pouquinho? Exatamente. Não, não precisa. Não precisa? Porque olha aqui, põe a sua mãozinha. Ah. Ele está gelando. Olha lá, ele não saiu do lugar. Se ele estivesse quente, ia deixar gelar, se não, eu coloco o bombom e vai derreter. Uhum. Né? Deixa gelando. Isso. Aqui, ó, esse bolo é um bolo que ele faz presença nas residências de muitas pessoas. Aí você vai, ó. Igual na nossa residência. Se Deus quiser, ó, bastante bombom. Quer fazer um bombom crocante? Fica maravilhoso. A gente tem lá no A12, tanto aquele de coco, lembra? Hum, delícia. E aí você vai colocar, sabendo assim, eu quero bastante recheio, tá? Olha ela, já fez as camadas todas. Então, aqui, ó, a Fê está fazendo para mim, para só mostrar, olha isso aqui, ó. Ó. Diretor. Olha. Olha isso. Olha os bombons aqui. E eu vou fazer aqui, ó, o restante. Olha, gente. Adorei. Olha isso, olha esse creme. Meu Deus. Colocou o bolo, a camada do creme branco, que tem o chocolate branco bombom, a camada do chocolate meio amargo, ó, o leite e vai para a geladeira? Vai para a geladeira. Aí ele endurece, ó. Tira, fica assim. Olha os bombons aqui dentro, abre, ó. E aí, arrasou? O sabor é maravilhoso, né? Maraviché, não tem como ficar ruim, Brasil. Dá uma olhada nisso, olha. Ó, geladinho. Hum. Olha. Hum. Dá o vinho, isso aqui está gostoso demais. Você arrasou, palmas para a dá o vinho, Brasil. Palmas para todos nós. Me segue lá no YouTube, gente. Tem vídeo novo e tem um bolo maravilhoso. E no Instagram também, arroba dá o vinho. Obrigada, viu?